Não tem jeito, se você conhece pelo menos um pouco sobre a música cristã, você já deve ter ouvido falar na harpa cristã. Inclusive, deve se lembrar das suas canções clássicas, que são cantadas de geração em geração. Mas você conhece os segredos da harpa cristã? Você sabe de onde vieram essas lindas canções que cantamos nas igrejas? Bora descobrir! A primeira coisa que você precisa saber é que a harpa cristã é um hinário. Os hinários são coletâneas de hinos para o uso durante o canto congregacional. O conhecido reformador Martim Lutero foi um dos responsáveis por popularizar o uso dos hinários durante os cultos lá na Alemanha, porque considerava muito importante a participação da congregação na adoração através dos hinos. Os hinários protestantes brasileiros em português surgiram no final do século XIX. O primeiro hinário foi o Salmos e Hínos, organizados em 1861 pelo casal Dr. Robert Kelly e Sarah Kelly, fundadores da Igreja Evangélica Fluminense no Rio de Janeiro, a primeira congregação protestante brasileira a cultuar em português. A partir daí, com a difusão da Igreja Protestante no Brasil, vieram outros hinários. Em 1876, Richard Holden compilou e lançou a primeira edição do hinário Hinos e Cânticos. E em 1891, foi publicada a primeira versão do conhecido hinário Cantor Cristão, o primeiro hinário oficial das igrejas batistas do Brasil. A harpa cristã é o quarto dos hinários evangélicos brasileiros, e foi lançado em 1922 na cidade de Recife. Ela foi especialmente organizada com o objetivo de levar o cântico congregacional e proporcionar o louvor a Deus em diversas liturgias da igreja, ou seja, cultos públicos, santa ceia, batismos e casamentos. A harpa cristã foi elaborada inicialmente pelo missionário sueco Samuel Nistron, que selecionou 640 hinos de origem americana, britânica e escandinava. Muitos desses hinos foram traduzidos e adaptados por ele mesmo ou por outros colaboradores. A harpa cristã é considerada um patrimônio histórico e cultural das Assembleias de Deus no Brasil, e também em várias outras igrejas pentecostais. Além desse cenário, posteriormente surgiram outros famosos. O hinos de louvores e súplicas a Deus, que é o oficial da congregação cristã no Brasil, o novo cântico adotado pela Igreja Presteriana do Brasil, e o hinário adventista. E a mais famosa, a harpa cristã, por que ela é tão mais conhecida? Uma das razões é por ser o hinário oficial da Assembleia de Deus, uma das maiores igrejas cristãs protestantes do Brasil em número de membros. Logo, muitas pessoas e denominações se originaram ou foram influenciadas por ela, tornando a harpa cristã bem conhecida. Isso naturalmente faz com que o hinário seja muito compartilhado e reconhecido por uma grande parte da população. Mas isso não é todo motivo. Esses hinos expressam sentimentos profundos de confiança em Deus, arrependimento, gratidão, temas escatológicos e consolo nos momentos de aflição. Seu repertório é muito rico, com canções emocionantes, e muitos dos seus hinos são baseados em experiências pessoais dos seus autores, que viveram situações de provações, sofrimentos, alegrias e vitórias. Bora dar uma olhadinha no contexto de alguns desses hinos clássicos. Castelo forte é o nosso Deus Escudo e boa espada Com seu poder defende os seus A sua igreja amada Hino 521 Castelo forte Inspirado no Salmo 46, esse Salmo fala sobre Deus como refúgio e fortaleza dos seus filhos, que não devem temer diante das adversidades e dos inimigos. Escrito em 1529, o que torna esse hino tão especial é que ele foi composto por Martim Lutero, o principal reformador do século XVI, que com suas 95 teses começou a reforma protestante. O hino castelo forte se tornou um símbolo da reforma protestante e da fé evangélica. Ele foi traduzido para várias línguas e incorporado aos hinários de muitas denominações cristãs. No Brasil, ele faz parte da harpa cristã desde a sua primeira edição, em 1922. Mas se você não conhece esse hino, com certeza conhece o próximo, Porque Ele Vive. Porque Ele Vive, posso crer no amanhã, porque Ele Vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. O hino número 545 foi escrito pelo casal americano Bill e Gloria Gator. Eles eram compositores e cantores de música gospel, só que estavam vivendo uma fase muito difícil nos anos 60. Eles sofreram um acidente de carro, perderam amigos queridos e tiveram problemas financeiros. Além disso, Gloria ficou grávida em meio à turbulência política da época, marcada pela Guerra do Vietnã e pela morte de Martin Luther King. A esperança era pequena e eles se perguntavam que tipo de mundo o seu filho iria encontrar. Foi então que eles receberam uma mensagem de esperança. Jesus havia ressuscitado e estava vivo e isso por si só já é a esperança. Eles se inspiraram nessa verdade para compor o hino Because He Lives, Porque Ele Vive, que se tornou um clássico da música cristã contemporânea. Agora um dos mais cantados, Mais Perto Quero Estar. Mais perto quero estar, meu Deus de Ti. Mesmo que seja a dor que me une a Ti. O hino número 187, Mais Perto Quero Estar, foi escrito pela poetisa inglesa Sarah Flower Adams. Ela era uma escritora de peças teatrais, poemas e hinos religiosos. Em 1841, ela escreveu o hino Near My God to Thee, Mais Perto Quero Estar, baseado no episódio bíblico em que Jacó sonhou com uma escada que ligava a terra aos céus, em Gênesis 28, de 10 a 22. Ele quis expressar o seu desejo de estar mais perto de Deus em meio às dificuldades da vida. Mas um fato histórico que tornou esse hino tão conhecido é que há relatos de sobreviventes do Titanic que disseram que ele foi o último a ser tocado pelos músicos antes do navio afundar em 1912. E pra fechar, um dos meus preferidos, Sou Feliz Com Jesus. Esse não aparece em todas as versões da harpa cristã, mas é muito famoso no Inário Cantor Cristão. Se paz há mais doce, me deres gozar Se dor há mais forte, sofrer Oh, seja o que for, tu me fazes saber Que feliz com Jesus sempre sou Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor O autor da letra do hino é Horatio Gates Spafford, um advogado americano que viveu entre 1828 e 1888. Spafford era um homem bem sucedido, mas também passou por uma situação triste. Em 1873, ele planejou uma viagem à Europa com sua esposa e suas quatro filhas, mas teve que adiar sua partida por causa de um problema de trabalho. Ele enviou sua família na frente, no navio Vale do Havre. No dia 22 de novembro de 1873, o navio colidiu com o outro e afundou. Das 307 pessoas a bordo, apenas 87 sobreviveram. Entre elas, estava a esposa de Spafford, que enviou um telegrama para ele dizendo assim, Salva sozinho, que farei, as quatro filhas do casal morreram no naufrágio. Spafford imediatamente partiu para o encontro de sua esposa, passando pelo local do acidente. Tomado pela dor e tristeza da perca de suas quatro filhas, foi nesse momento que ele escreveu a letra do hino, expressando sua confiança em Deus mesmo diante da dor. Uma das versões em português diz Quando conhecemos um pouco mais da história desses hinos, eles nos inspiram e nos fazem enxergar além da simplicidade da poesia. Mas essas são apenas algumas das histórias dos hinos da harpa cristã. Há muitos outros que são bem interessantes. Já comenta aqui embaixo se você lembrou de algum que gosta. Aproveita para deixar um like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever aqui no nosso canal, porque eu estou preparando muito mais conteúdo sobre o universo da música cristã para você. Um abraço e tchau!